De Itapipoca, estamos aqui com o rei da rapadura Quem manda dentro do mercado central, no coco e na rapadura, é o careca Não tem pra ninguém não, olha aí a quantidade E preço bom, não tem ninguém que vá com o preço com ele nas rapaduras O homem é diferenciado, dentro do mercado, quem tem preço de rapadura e coco Se chama careca, o homem aqui tá comprando é de carrada de coco e carrada de rapadura E muito feijão, goma, farinha A parte aqui é diferenciada, aqui é diferente, tá aí ó Comprou uma carrada de coco pra revenda, só tá com esses daqui Mas vai chegar agora pra agosto, outra carrada E comprou, ou uma carrada, tá aí ó, acabando as rapaduras Preço e qualidade, quem tem é o careca E ó, batendo na concorrência de todo mundo Quem tem preço pra revenda aqui é o careca Não existe outro não E vassoura também, esse cara é diferenciado Quem tem preço hoje dentro do mercado central Vendo no varejo do atacado Careca, bota quente, careca É show, papai